Fala aí, galera, meu nome é o Patriota, ladies e gentlemen, sejam bem-vindos a mais um Aplê de Votinites. Nos últimos três vídeos, né, os três vídeos que saíram aqui no canal, sábado, domingo e segunda, eu falei basicamente do pareamento, um monte de coisa, principalmente no de sábado, eu falei bem o que eu acho. Eu já tinha falado com vocês várias vezes isso, mas eu fiz mais um vídeo dedicado a isso. Mostrei um exemplo pra vocês. No domingo eu mostrei um outro exemplo e na segunda-feira eu mostrei mais um exemplo. Eu acho que é muito quebrado o matchmaking, tá massivo, tá maçante, tá ligado pra muita, muita gente. Eu vi ontem o anúncio do Lachlan, mano, que é um dos maiores canais de Fortnite do mundo inteiro, o cara falando que vai dar um break agora. Ele falou que ele tá saturado do jogo, mas o que afetou muito ele, na minha opinião, o que deu a entender, é porque ele fez live demais de Fortnite durante dois anos. Eu imagino você ficar nesses lobbies da insanidade total, cinco, seis horas todos os dias. Enche o saco. Não é atoa que nas minhas lives agora eu não tô nem jogando tanto Fortnite, se eu tô diminuindo. Eu tô jogando, jogo Fortnite, mas jogo duas horas e depois eu tô fazendo alguma outra coisa. Bom, mas nos últimos três vídeos, o que a gente fez? A gente só fez uns reacts, a gente conversou mais sobre algumas coisas e o que a gente vai fazer hoje? Chegou a nossa vez, chegou a nossa vez de jogar, a gente vai ter que descer ali. E tudo que eu queria, mano, olha, o vídeo de ontem foi o nosso exemplo, o exemplo do lobby que normalmente eu jogo aqui em vídeo com vocês, nas lives também. Eu entrei na partida e gravei a primeira partida de todas. Eu poderia ter feito o quê? Entrado na partida, a primeira partida normalmente, no geral, é a mais tranquila de todas. Eu poderia ter segurado um pouco, jogado uma partida ali rápido, perdido no meio do caminho logo, e ter tentado gravar umas cinco, seis partidas de uma vez e pegar a que ficasse mais cara de tryhard possível. Mas não é necessário isso. Eu queria mostrar pra vocês ali como é que as coisas são quando eu entro na partida, a minha primeira partida de todas. E muitos de vocês concordaram que não é, tipo, aquela... A gente viu uns caras que jogavam muito bem ali. Tinha, assim, uns caras que jogavam bem pra caramba. Sem sombra de dúvida, jogam melhor do que eu. E tinham outros que jogavam bem pra caramba também. Só que não tava aquela insanidade, a gente não viu aquele late game ali com seis, sete pessoas ali, cada um em uma box, que é o que tá acontecendo. Tinham três caras, cada um num cantinho ali, só olhando um pro outro. Foi mais ou menos isso. E até chegar ali, tipo, o safe já ainda tava grande ainda quando chegaram naqueles três. Então foi um pouco estranho. Eu estou rezando, Epic, please. Pra que essa partida que a gente joga agora seja mais ou menos daquela maneira. Tá ótimo, cara. Tá ótimo. Daquele jeito ele tá bom. Mas não vai ser assim, com certeza não vai ser assim. Hoje é terça-feira, né? Não é final de semana? Eu tenho a teoria, já de muito tempo, e não sou só eu que acho isso. E outras pessoas que gravam vídeo também que acham isso. Sábado e domingo são os dias que fica mais tranquilo de jogar. Mais tranquilo. O lobby fica um pouco mais tranquilo. Mas não é tão tranquilo assim. Bom, nosso objetivo é descer e sobreviver. Mais nada. E eu fiz aqui um negocinho. Eu botei essa mochila aqui na Jinx, né? Pra dar aquele grau. Ver como ela fica. Mas vou manter a picareta do Kratos aqui também. Eu acho, né? Do Kratos. Mas eu acho que também seria legal a gente usar uma espada, cara. Eu não sei se eu tenho alguma espada como favorito. Não tenho, cara. Mas tem umas espadas bem legais. Essa daqui é diferente, né? Taria que mudar ali as costas. Mas também ficaria legal. Mas vamos deixar do Kratos que ela tá boladíssima. Ladies and gentlemen, vamos descer na nossa partida aí. Obrigado mais uma vez a todo mundo pelo feedback nos últimos três vídeos. Foi interessante demais. Foi muito bom de ler. E é isso. Vamos lá. Vamos descer na nossa partida. Ai. Rezem por mim. Rezem por nós. Let's go. Bom, local dos destinos. Ali. Parme. Pesado. Pesadíssimo. Tem dois... O problema é que tem dois portais ali, mano. Não vai atrapalhar a gente. O negócio é aquele bicho... Hum... Olha aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Esse bicho dá arrepios, velho. Esse bicho aí dá arrepios, mano. Ele fica mugindo em volta da gente. Moooooo... E fazendo barulho, destruindo tudo. De repente ele te puxa, você cai. Aí abre um portal na tua cara. Aí eu começo a chorar. Aqui é horrível. São sentimentos ruins. Beleza. Agora sim, irmão. Agora sim. Tá, eu tenho que ajeitar esses loot aqui. Poderia sair correndo. Falei um louco ali pra dentro do negócio. Mas o cara já tá, né? Só abrir aquele baú ali. Pera aí. Eu vou lá pra dentro daquele negócio ali. Só pegar esse mini aqui rapidão. E... É porque não fez aquela pelo clã, hein, mano? Beleza. Vai sim isso aqui. Tá me trollando. Olha a vida do indivíduo. Não, me recuso. Me recuso, velho. Pelo amor do senhor. Ai, meu Deus. Cara, é o deus da granada. Meu Deus. Ele tem mais granada ainda, velho. Tá parado ali me esperando. Cara, eu tenho material infinito. Em comparação com o que ele tem. Não, agora... Agora eu vou dar uma de jovem dinâmico aqui, velho. Eu vou pegar a porcaria do jump pad dele mesmo. E vou pra lá. Ou é ele... Ou sou eu. É o Neymar, né? Neymar. Menino Ney. Você vai cair. Cadê esse cara? Mano, eu não sei o que aconteceu. Tem muito loot na frente ali pra não ser dele. Acho que ele quitou, mano. Caraca, foi impressionante isso aí. Isso aí foi, tipo... Vai entender, mano. E eu teimoso ainda quis ficar ali, mano. Eu acho que tem mais gente aqui em volta. O meu mouse hoje tá agarrando. Eu não sei porquê, cara. Tipo, o mouse pad parece que tá sujo. Sabe? Hoje ele parece que não tá sujo. Tem alguém em cima. Acho que foi só um glitch na Matrix mesmo. Tá. Meu Deus. Boneca. Dois baús. Punitos. Dedutores. Aceito isso e troco por isso aqui. Ali, ó. Tá vendo? O coqueiro ali. Se você voltar ali rapidinho, o coqueiro fez... Tá fazendo um raio. Sei lá, mano, o que eu vou fazer no coqueiro. Parece que ele tá partindo. Aquele cara quitou, mano. Com certeza. Lá. O cara tá me marcando. Ficou bem. Vou embora. E foi embora. Mesmo. De verdade. Vou usar isso. Bom, pelo menos eu acho, né? Eu não tenho certeza. O que é isso? Tem uma lema aqui? Onde ela tá? Pra cá. Onde que tá? A lema é minha. Olha onde a lema tá. Nossa, ela tá uma dano de queda. Tem novidade ruim. A lema mandou um breakdance mesmo? A lema mandou um breakdance na minha frente. Na nossa frente, Berg. Vou entregar. Vai, vambora. É. Isso aqui? Isso aqui. Lembra que eu solto aqui? É pra soltar, velho. Caraca, mano. Meu Deus do céu. O que que aconteceu ali agora? Gastei uma cura à toa, mano. A gente já tá fulgando, né? Ha! Essa piada aí, velho. Obrigado. Obrigado, é. Muito lisonjeado, mas não. Não, não, não. Muito obrigado. Ah, vamos verificar aquilo ali. Aposto que alguns de vocês estão curiosos. Eu também tô um pouco curioso. Eu não sei se era dele, se não era. Se ele desceu na hora que eu virei. Não, não, não. Ele ficou vivo, cara. Ah. Meu Deus do céu. Eu pulo, eu pulo também. Caraca, eu tenho que carregar, mano. Não, não, não. Não, não, não. Mentira. Mentira. Como? Como você pegou aquela construção ali? Me explica. Me ensina. Me ensina a gente, né? Tem uns ângulos, cara, que eu tô começando a achar que pega só quando você tá com aquela porcaria de ficar andando de lado, velho. Não tô zoando. Tem uns ângulos que eu acho que você só consegue pegar com aquilo, mano. Porque não faz sentido isso não, mano. O cara ter conseguido pegar aquilo daquele jeito não. O cara rushou contra o gás, velho. Por que não colocou a gente numa partida que nem a gente assistiu ontem? Please. Please. Sorte que a gente pegou uma lhama, mano, né? A gente tem essa bolinha pra sair aqui. Porque o outro cara lá... As balas dele pegavam todas. Mesmo com aquela pump nojenta lá. Só com pressa, não tem problema. Dá pra dar uma farmeada. Meu Deus, eu apertei a tecla. Ah, meu Deus. O que que tá acontecendo, velho? O jogo parece que tá todo lagado, mano. Apertei a picareta. A picareta não saiu, bala. Eita, cara. Apertei a picareta não saiu. Eu salvo o cara do mano e ele faz um negócio desse ou uma criação dessa. Acho que é melhor a gente pegar o escudo dele, né? Dois. Beleza. Essa bala foi bonita. Ó, esse cara tá chateado comigo. Eu não enxergo, cara. Caramba. Quanta bala que eu dei nesse cara, velho. Eu vi ele ali. Esse cara tinha um sniper. Eu tenho que tomar cuidado com ele. Vai, mano. Vai, 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 vai. Abre aqui. Abre aqui. Oh, pimentinha do caramba, viu? Vai, ficou chateado comigo. Foi? Ficou chateadinho. Foi isso mesmo? Ficou chateadinho, galera. Eu gotchulei nele. Tem uns outros chateados. Oh, pode construir. Por que eu não construí, Epic? Meu Deus do céu. O jogo é bugado demais. O jogo quebrou, galera. O jogo quebrou, velho. Eita. Cara, por que que... Aí, brigado. Tá faltando um cara. Mano, se eu levar uma sniper daqui agora, eu vou ficar muito triste. Tudo nóis aí, bot. Ah, o cara tá safe aqui embaixo. É uma lince contra o... Psy, quem era o que dava ali? O Jones e o Sombrio? Sei lá, alguma coisa assim. Acertei 50 nela, né? Mano, o cara aqui debaixo não tá dando uma bala, velho. Deixando eu fazer todo o trabalho sujo. Ah, eu quero dar bala naquele ali. Uma balinha debaixo aí, vai. Ah, lógico. É lógico que a gente vai deixar o outro cara se curar todo, né, irmão? Ô, time. Cadê a pump desse cara, velho? Oh, my God. Eu não sei se tá a pump do cara. Eu não sei se tá a pump do cara. Nem acredito, velho. Meu Deus do céu, velho. A gente tem que levar todo mundo do final, mano. Você tá maluco, os caras me dão uma... Uma, uma, uma. Você tá louco, mano. Ladies and gentlemen, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixa seu comentário aqui embaixo dizendo que, mano... Isso é um pouco diferente. Isso é um pouco diferente do que a gente assistiu ontem. Você tá maluco, cara. Você tá maluco. Se inscreve no canal se inscreve no canal e se inscreve no vídeo. E a gente se vê amanhã. De 10 horas da manhã, aqui nesse canal. Valeu. Falou.